Primeiro, segundo passo, botei guitarra Só os evangélicos Nossa, na igreja católica não tinha Botei uma guitarra Preconceito, por quê? Porque era coisa, ainda mais na época do QR Code QR Code é coisa Aquelas, como é que chama? O que? Código de Barra Foi bem naquele período, que era coisa da New Age, Nova Era Marca da B Lembra da Enia Rapaz do céu, vivi tudo aquilo Porque, pô, eu lembro de No máximo um órgão, um pianinho Quando eu botei a guitarra O povo se revoltou Aí botei bateria Aí acharam demais, aí eu botei o carrão Para ficar um pouquinho menor Voltei na bateria Resumindo Encheu a igreja, fomos para as capelas Aí falei, vou lançar o segundo Segundo CD Primeiro CD foi um adventista que me guiou Cara muito bom, nunca vou esquecer disso O Evangelho Só que ele me levou